Em uma pequena cidade rural, havia um milharal pertencente a um homem, onde rumores começaram a circular sobre uma visão de uma figura preta, se movendo entre as fileiras do milho durante a noite. O homem e suas filhas afirmaram que a figura sempre aparecia quando começavam a plantar, eles notaram padrões estranhos entre as plantações e até mesmo animais mortos foram encontrados. No entanto, notaram algo bem estranho, quando o milho era removido, o lugar ficava em paz. Acredita-se que a presença sombria está ligada ao ciclo da vida das plantas. Em uma noite, enquanto esse homem verificava o milharal, ele próprio avistou a figura, se movendo entre as fileiras do milho. Ele até chegou a acreditar que alguém poderia estar tentando assustá-lo, no entanto, ele nunca foi investigar mais a fundo. A história sobre a figura preta permanece em um grande mistério, Mas agora, diante disso, o homem acha que é hora de descobrir a verdade por trás das sombras entre as plantações. E aí, galera, é beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, pessoal. O vídeo de hoje, estamos aqui em mais um episódio da série do milharal, pessoal. Basicamente, a gente veio aqui fazer essa série, e hoje, na verdade, está acontecendo coisas bem esquisitas, pra quem não acompanhou o último vídeo, na verdade, onde, basicamente, a gente encontrou a filha do dono pra cá, e ela estava citando o tal de cavalo, cavalo branco, que seria uma assombração. Então, os pais, em vez de falar espíritos e tudo mais, eles daram os espíritos de cavalo, tá ligado? O que eu resolvi fazer depois disso? Eu resolvi jogar o Ouija e fazer o Spirit Box. O Spirit Box, não sei se vocês conseguem ver, e o Ouija eu já deixei ali, pra justamente já pegar a energia do local. Então, está tudo pra lá, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Só que as meninas falaram que não queriam participar. Vocês vão ficar aí mesmo na barraca, né? Sim, ó, com o lugar do Luluzinho. Vão ficar aí? Sim. Mas vocês estão bem ou não? Estamos, estamos de boa. Pô, eu só não vou participar, não, mano. Todo mundo ficou em choque com a menina. Lógico. A menina, eu fiquei... É. O foco não é a menina, pô. O foco é o quê? O que é que estava acontecendo? Dá dó, porque, pô, a menina é mó inocente, tá ligado? Não tem nada a ver com essa história. E ela foi parar lá no meio. E ela rindo, pô. Ó, pra você ver a inocência do bagulho. A menina está rindo, daí, beleza. Eu entendo que, tipo, não é culpa dela. Ela não escolheu ver. Mas, olha que merda. Sabe o que é o... A família teve que falar que... Teve que dar uma amenizada na situação. A menina não entrou em pânico. Isso que eu ia falar. Mas sabe o que é o mais foda disso tudo? Que a gente realmente chegou à conclusão que existe... Tem uma lenda. Mano, é algo surreal que a gente... Acho que é um negócio que a gente chegou mais próximo, tipo, de provar mesmo pra galera. Até que, às vezes, duvida, sabe? De olhar o próprio pai e falar, tipo, porra, é. Então, realmente tem. Então, eu vou fechar aqui. Qualquer coisa vocês gravam aí. A gente vai fechar porque tá entrando fumaça também. Tá. Porque eu não quero bicho nem capeta. Então tá. Vamos lá, meninos. Então, vocês vão gravar comigo. Eita. Tá infestando o negócio ali, hein? Caralho, você ouviu aqui, mano? Tá, rapaziada. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora é... Como eu falei pra vocês, eu já deixei o Ouija e o Spirit Box rodando aqui. Mas justamente pra chamar, né? Então... O que eu vou fazer... O que eu vou fazer, eu vou jogar Ouija. Vocês se filmem aí. Você vai fazer os dois ao mesmo tempo, isso? O Spirit Box vai ficar rodando aí. Mano, nas suas mãos. Antes de iniciar essa sessão de Ouija e Spirit Box, Eu gostaria de saber se existe algum espírito Preso nesse milharal. Alguma maldição. Tem? Tem algum espírito aqui? Tem. 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 Eu entendi. Tem. Eu vou fazer... Caralho. Mano, eu vou ficar aqui caso venha alguma coisa. Faz assim. Vem vocês dois aqui, porque a galera vai falar que vocês estão... Que eu tô aqui alguma coisa, né? Que você tá com algum bagulho, tá ligado? Fica aqui do lado aqui, ó. E o outro aqui, ó. Pode ser aqui. Olha aí. Fui eu agora. Tem o outfit aqui. As meninas lá, ó. Tá tudo na barraca. É, se você quiser ficar aqui do meu lado aqui, só pra ficar... Beleza. Todo mundo... Estou aqui reunido na sessão, eu, Henrique. Puta... Repiei, velho. Ele. É isso. Falou, é isso. Falou, é isso. Falou, velho. Voz de criança. Ele. Oi, eu vou ter que falar do bagulho, velho. Espírito de criança, de menina, mano. Por isso. Olha lá, ele. Calma, calma, vamos ouvir. O espírito que está preso... O espírito que está preso no milharal é o espírito de uma criança? Eu ia levar. Sim. Eu entendi, é? Sim, eu também. Eu ouvi sim. Olha isso. Aham. Olha isso aqui, mano. Será que está atrás de você? Paralto. S. E. Cuidado. 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 Tá lá. Ele. O que que tem ele? Ela? Ela. Não consegui identificar agora. Falou ela. Falou ela. O que... Não, mas escreveu ele. É. O que que tem ele? Ou ela. Ela. Eu. O que que tem ele? Eu. 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 O espírito que está... Atrás? O que 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 você tá... Ai, caralho. Não, não. O que você tá tentando falar? Eu ouvi de você. Ou não. O que você tá tentando falar? Ele? O que tem ele? Ela? Caralho, mano. Eu acho que... Tá contradizendo tudo, velho. Não, não, não. Não é isso. Tá captando alguma coisa? Porque eu tô perdido, velho. Tem um homem aqui? Sim ou não? Ele? Beleza, ele. A figura dele... Porra, o que foi isso, mano? A figura dele... A figura dele... Ele é todo preto? Sim. Sim. Sim, isso? Sim, isso. Confirmou. Certo. Esse cara... É o cavalo branco. Que ela tava falando. E ela, o que tá falando... É com a menina. Puta merda, mano. Puta merda, mano. É isso? É isso? Eu não consegui entender. Eu não consegui entender. Eu não consegui entender. Caralho, velho, velho. Que merda, mano. Eu vou de menina, mano. De criançanha. Senta, senta. Vamos até a calma. Vamos até a calma. Vamos até a calma. Você vê como ela assusta, velho. Não, vamos até a calma. Calma aí. O homem... O homem... O homem todo preto. Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né? Eu também, né? Eu ouvi isso. Claro que sim, velho. Ela confirmou. Sabe o que eu acho que é, velho? Olha a teoria, velho. Ele acha? Não, olha a teoria, velho. Esse homem, ele fica atraindo... Na verdade, não é homem, mas é uma figura preta que ele fica atraindo as crianças para o milharal para se perder. Sim. Ele mesmo. Ele mesmo? Confirmou, eu ouvi. Eu ouvi também. Qual que é o seu nome? Ai, caralho. Você ouviu o grito? Caralho, é de arrepiar tudo, mano. Quem que tá me ajudando, velho. Quem que tá me ajudando? Quem que tá me ajudando? Cuida atrás de mim, por favor. Olha pra trás de mim, eu vou olhar pra... Tá descomunicando. Vi. Olha o senhor. Olha o senhor. Olha o senhor. Tô tremendo, mano. Eu tô em choque. Vivi, mano. Vivi? É ela. É ela. Vivi. Talvez uma das vítimas desse homem dos olhos pretos, não, do homem preto, hein? Tem alguém ajudando a gente porque vira e mexe no meio do tabuleiro ou no Spirit Box a gente costuma tá ouvindo a voz da menina querendo se, tipo, sabe, ajudando muito a gente. Ela se sobrepõe. É, ela tá muito forte. Isso é normal? É uma voz completamente diferente de tudo que tá, sabe, rolando. A voz tá clara, né? O seu nome é Vivi, né? Vivi. Vivi? Car... Falou Vivi ou não? Eu não consegui identificar. A menina, eu quero que a menina fale, mano. Vivi, você consegue... Você consegue falar com a gente, Vivi? Eu não entendi. Eu vi criança, a voz de criança. Eu queria... Olha o vento, a vela. A vela. Olha. Caralho, bem na hora, viado. Você ouviu, né? A gente achou que era vento, ele falou, olha. Passou. 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 Passou atrás de mim? Será? Mano, eu tô de costas, me cuida de mim. Você tá aqui atrás? Fica aí. Fica aí. Você tá aqui atrás? Meu... Isso aí. Isso aí. A vozinha, mano. A vozinha da minha... Vezinha! Velho. Sai daí. Eu vi ele, mano. Algo puxou ele muito forte, velho. Calma, calma, viado. Algo puxou ele. Pronto, tá saindo do controle. Tá saindo do controle. Calma, ajuda aqui. Ilumina, cadê a luz? Taca a luz nele. Calma, viado. Eu vi puxando. Eu vi puxando. Eu vi puxando. Minhas costas... Era eu? Era eu, falou. A menina protegendo. Eu tô arrepiado, caralho. Caralho, bati a boca ali, mano. Eu nunca vi isso, mano. Eu vi ele voando. Tá sangrando, velho? Tá sangrando, mano. Viada, eu não quero mais, não. Ela tá ajudando muita gente, mano. Tenta. Aí, minha boca aí. Tá sangrando, velho. Caralho. Fica aí, mano. Pega o bagulho aí. Não. Mano, eu vi, velho. Eu vi. Eu tava olhando pra ele. Olha lá, mano. Fui pra lá o buraco que fez, mano. É... Vai, Phelps. Vai pra lá. Calma aí. A gente agradece a comunicação, mas... Tem alguma coisa que a gente possa fazer pra tentar te ajudar? Entra. 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 Entra no milharal? Ah, caralho. Ah, cara. É quase que eu entrei, mesmo. Sozinha, a força. Ó. Senta. Você não. Você não. Você não. Você não, viada. Você não. Sai daí. Mano, você acabou de ser puxado. Você fica no mesmo lugar. Caralho, tá com raiva de mim de alguma forma? Você não? Não. Não. Ou será que foi pra você? Pera. Tenta se comunicar, Clony. Você quer que eu entre no milharal? Aham. Me confirma, por favor. Mano, sei que eu tô ouvindo mais, velho. Pergunta de mim, Clony, que se não, eu não vou entrar. Você quer que eu entre no milharal? Aham. Aham. De mim. Tá confirmado. Me atacou. Eu tenho que saber se eu posso entrar ou não. Também posso entrar no milharal? Quantas pessoas? Se responder, duas. Quantas pessoas? Quantas pessoas eu tenho permissão pra entrar no milharal? Quantas pessoas eu tenho permissão pra entrar no milharal? Três. Vou ouvir. Obrigado pela comunicação. Eu vou entrar no milharal. Não. Não. Eu e mais duas pessoas, como você falou. Três pessoas. Consegue confirmar? Vai. É. Entendi. Vou ouvir, vai. Vai? Sim. É. Seja mais claro, por favor. Isso. 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 Agora deu por favor. Foi a menina falando. Três pessoas. Claramente, mano. Só menina. A gente tentou entrar em um monte, é o que deu. Ítalo. O que você quer comigo, velho? Por mim. Por mim? Por mim de novo na hora que você falou, velho? E uma voz não vai por mim. E uma voz não vai por mim? Ah, mano. Você. Vamos encerrar. Vamos conversar. Baixa a câmera. Vamos conversar. O grupo aqui, tá ligado? Dá pra gente entrar nesse milharal com... Vamos. Vamos. Tá confirmado. Com o Spirit Box. Porque ele tem alguma coisa ali... Que tá querendo conversar com a gente. É uma menina. O tabuleiro é integrado. Eu vou desligar. Eu só vou ligar na hora lá. Eu só vou ligar na hora.